Música Segundo dia de festa aqui no Beco do Fuxico Duque de Caxias completamente lotado O povo é animado hoje É família, é dançarino Tem de tudo aqui na Lavagem do Beco E você vai ficar por dentro dos melhores momentos aqui no E-Política Vem com a gente Música 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 42ª edição, Richô Elétrico A tradição de Itabuna Reavivando aqui na Duque de Caxias E no Beco do Fuxico Expectativa pra essa noite? Positivo, ontem eu assisti lá o show do Edu Casanova Um show maravilhoso Não fui não purificar o show do Thiago Aquino Mas Edu Casanova Espetáculo Inclusive queria mandar um abraço pra meu amigo Luiz Gavaza Porque a Bahia Gás Há muitos anos Ininterruptamente Patrocina Então o Edu Casanova O Richô e o Pierre Ronassi São patrocínio da Bahia Gás Que todo ano está presente Na nossa famosa Lavagem do Beco E eu estou animado Vamos cair pra dentro aí Dançar, se divertir Sem violência Respeitando as pessoas Sem racismo É importante dizer isso Também respeitar as mulheres O respeito A identidade de gênero Enfim Uma festa Diversa Democrática Mas com respeito ao próximo E aí tio, tá gostando do carnaval? Sim Vai dançar muito hoje? Sim E vai pular folia hoje? Sim Você veio fantasiada de que? Estou passada de jeito de jorninha Newton Jaga Preta Do Casados e Responsáveis Hoje aqui na 42ª edição da Lavagem do Beco O Bloco Casados e Responsáveis está completando 53 anos E vai fazer uma homenagem pra Newton Jaga Preta Que é meu avô Que foi um dos fundadores do Bloco Casados e Responsáveis E que deixou muitas saudades Uma pessoa que curtia mesmo o carnaval Ele era a figura do carnaval E o meu avô Que é meu avô Que é meu avô Que é meu avô É uma lei É uma lei E tem sangue que entende Todo mais Pra que de um burro salva Todo mais Pra que de um burro salva Todo mais Todo mais O preador Avil Maci Projeto de lei Que tornou isso aqui Um patrimônio cultural de Itabuna A importância A expectativa Pra essa segunda noite Aqui de festa É uma expectativa muito boa Considerando que nós estávamos aí Há dois anos Sem ter lavagem do beco Sem manter essa tradição E a gente retoma Essa alegria aqui Tradicional Com esse projeto Que foi também Uma sugestão Do Conselho de Cultura O nosso camarada Egnaldo Que preside o conselho Sugeriu A gente acolher Formatou o projeto De forma conjunta E o prefeito Augusto Castro Aprovou E hoje a gente está celebrando aqui O retorno da lavagem Uma tradição em Itabuna E com mais esse elemento Que é agora Histórico Cultural Da nossa cidade De natureza Imaterial Isso é muito importante Porque a gente também Pode cada vez mais Fortalecer essa cultura Que é importante Uma cultura que foi feita Com diversas Histórias Do nosso povo E que também Fortalece Do ponto de vista De agregar De trazer recursos Pra gente Cada vez mais Fortalecer A nossa história E a nossa cultura Com emoção Primeiro Estar ao lado De tantas e tantas pessoas Amigas Parceiras Pessoas que ajudaram A construir essa vitória Do nosso governo Do governo Jerônimo Jerônimo Rodrigues E Geraldinho Mas acima de tudo De prestigiar essa cidade Esse território Prestigiar Uma das maiores referências Da política baiana E desse território Que é o prefeito Augusto Castro Ao lado de tantas vereadoras Vereadores Secretários Amigos Você vê O carnaval é isso aí É amor É alegria É descontração É a participação É o evento mais Democrático das ruas Coordenando o carnaval Voltando em Itabuna Já eleito Vai curtir a festa hoje Com certeza Retornando primeiro Pra prestigiar essa cidade Que nos prestigiou Mas acima de tudo Como coordenador geral Do carnaval Representando aqui o governo Representando o governador Jerônimo Rodrigues Que tá numa outra missão Mas eu não podia deixar De sair hoje Como coordenador do carnaval Sair lá de Salvador Do foco da cidade Mas prestigiar o interior Do estado da Bahia Como fizemos na última semana Em Itacaré Lançando o carnaval Do interior do estado da Bahia A importância dessa visita Prefeito Com certeza O governo Sempre presente O vice-governador Que coordena As ações do carnaval Em todo o território baiano Presença em Itabuna É fundamental Pra resgatar Ainda mais Fortalecer Aqui a cultura Do nosso carnaval Antecipado Que é a lavagem Do beco do chico E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como sabemos, hoje é dia dos blocos Estou aqui na frente do bloco dos descasados Estou aqui com a Arlane Ela que está desfilando pela primeira vez Qual é a sua expectativa, meu bem, para esse carnaval? A expectativa é de muita alegria, de muita bolia De coisas boas Que aqui é só dar alegria mesmo Bloco Encantaste passando aqui no circuito Beco do Fuxico E a galera está muito animada O bloco Encantaste que está representando aí as raízes matriz africana E nós estamos aqui com a Fulião Que está aproveitando bastante ou não está? Sempre, lavagem do Beco é um clássico da cidade E é muito bom poder estar aqui de novo depois de dois anos Sem nada, estava morrendo de saudade Doida para estar aqui Muito bom, muito bom, aproveitando muito E a resistência, fogo do Binabá se organizou E a gente chega aqui, blocos casados e irresponsáveis Um dos blocos mais tradicionais de Itamuna Com a sua passagem pela lavagem do Beco Estamos aqui com a Vanilda Ela que é, opa, não Rick Mascarenhas, editor-chefe do I Política Bahia Maria Rosa, você está diferente, Rick O que aconteceu? Ah, você sabe, uma vez por ano a gente se transforma Nessa brincadeira, nessa loucura maravilhosa Que é o Maria Rosa 92 anos de tradição 92 anos de festa, de alegria De emoção, de prazer De tudo de bom, é maravilhoso Pelo menos um dia a gente ser mulher E a gente continua vendo outras mulheres Vem cá, minha irmã, como é seu nome? Robson Não, nome de guerra, gata Guerra, é É a Sinara Sinara, Sinara, me conte aí Por que que Maria Rosa? Por que que você sai no Maria Rosa? Adoro sentir meu lado feminino mais aguçado que eu tenho Eu tenho 99% de mulher e 1% de homem Aí esses 99% só vem aqui no bloco Agora no bloco Mas também perde a cabeça, né? Pede a cabeça, eu solto tudo Solte sua franga e liberte-se Joga pra cima, sai do chão Como vocês podem ver, o esquema de segurança tá afiado Pra que a gente possa curtir esse momento com muita paz e tranquilidade Olá pessoal, tô aqui com o Pierre Pierre, ele que é vocalista do Afrodisíaco, essa banda que encanta há anos a gente Pierre, descreve pra nós qual é a sensação de retomar depois de 3 anos sem música? Rapaz, eu não... A gente, por mais que a gente possa comentar Não traz, não traduz 100% do que verdadeiramente a gente tá sentindo Mas o que mais importa é que a gente vai reencontrar Que a gente tá se reencontrando E que essa música de novo tá no coração das pessoas O que a gente vive, eu vivo de música É... De todos os pontos, de todos os aspectos De ponto financeiro Mas sobretudo do ponto da emoção A música me alimenta Eu espero levar esse alimento De novo pras pessoas que estão sedentas Famintas Por essa canção Eu vim Eu vim aqui pra Itapuna Pra levar essa canção pro coração das pessoas Agradecido ao prefeito Augusto A todos os envolvidos Nessa grande festa Que é essa lavagem 42 anos, afinal de contas Quase 3 anos Sem nada E a gente tá tendo uma festa tão grande desse tipo Honrado e feliz Mais uma vez Obrigado Janta pra mim, vai Eu falei para E é isso aí, amigos e amigas do Ipolítica Bahia E a gente continua aqui Gravando pra vocês tudo o que acontece Aqui nessa 42ª lavagem do peco do fuxico Mas nada disso Não seria possível Ser os nossos parceiros e amigos Shopping Jaquitibá Cicobi Rafael Zeteaco Cirurgião Bucomaxilar Lab Laboratórios Erasmo Avila Faculdade Unex Participe, investe Bloco As Bandidas Mirante Marina E Soteré Distribuidora Acompanhe mais com a gente Conta aí, meninas Como é que tá no meio do povo E estamos aqui com o Lucas Ranch Como é que tá, Lucas? Tá curtindo bastante Veio ontem Tá curtindo o show de Aprodizico agora Oi, galera do Ipolítica Quero dizer pra vocês Que eu tive ontem Só que foi rapidinho Mas eu sei que foi um sucesso Ontem arrasou Lotou Tiago Aquino quebrou e amassou E hoje a gente tem Parangolé Ansiedade Total Quero dar nome Sobrenome RG CPF E Bolsa de Família Não, meu cartão No caso Quero dar meu nome aqui Então vocês se preparem Que hoje vai ser tudo E amanhã vai ser melhor ainda Com o Lapuri Eu tô aqui colado Simaninha Oléguinha Tu é tão bom Oi, oh manha Oléguinha Tu é bem Simaninha Oléguinha Tu é tão bom Oi, oh manha Oléguinha Tu é bem Eu tenho um Tu é bem E o tempo é Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Estamos aqui com ele O Paita, o Paitaon O Paitaon Sempre on, né Já apagou muito fogo hoje? Hoje eu vou apagar Começar a apagar agora Quando eu subir no palco ali Mas é a primeira vez Em festa pública Aqui em Itabuna Você já é conhecido Na cidade Sim E é a primeira noite Desse carnaval de 2023 Depois de dois anos De pandemia? É, é Pra gente tá sendo Um momento especial Porque assim A gente tá nessa Expectativa do carnaval Então você pegar Um evento como esse Um grande evento como esse Que é um evento Que tem respaldo Que tem história E pertinho ali Do carnaval É o que assim Motiva a gente, né Então eu tô muito feliz E Itabuna é a minha casa Eu me sinto em casa Toda vez que eu canto aqui E eu sou sempre Muito bem recebido E a última pergunta É só um furo Todo mundo sabe Que você sempre anda Bem vestido no carnaval Que sempre tem um tema Dá um spoiler pra gente Aí dos seus looks de carnaval Vamos dar, vamos dar Esse ano a gente vai sair Obviamente de bombeiro Todos os dias? Todos os dias Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Dá uma balançadinha Na mangueira do ar Você tá precisando De um corpo de bombeiro Eu tô chegando Não precisa ficar nervosa Calma, pó, tranca É só você tocar Pra acionar a alavanca Não precisa ficar nervosa Não precisa ficar nervosa Atenção, atenção, atenção E Itabuna Prepara Não precisa ficar nervosa Não precisa ficar nervosa Abaixo!